Salve, salve! Marcos Vaz, Vaz Aonde aqui. Nesse vídeo a gente vai conhecer os 5 lugares mais bonitos do Jalapão. O Jalapão já é bonito pra caramba, né? Agora a gente resolveu mostrar apenas 5, beleza? Vamos começar esse vídeo. Os diferentes tons de azul da água da Cachoeira do Formiga atraem turistas que visitam o Jalapão durante o ano inteiro. A cachoeira está entre as 3 cachoeiras mais belas que eu já visitei no Brasil. É uma hora que eu já visitei bastante cachoeira. Vendo aí de casa, você pode pensar que a água é bem gelada, mas trago boas notícias. A água é bem agradável e ela é perfeita pra você começar o seu dia no Jalapão ou pra dar aquela refrescada em dias mais quentes. E o que falar da visibilidade debaixo d'água? É incrível o que a gente encontra lá. Temos uma mistura de calcário, troncos de árvores e diferentes tamanhos de rocha. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Pra acessar a Cachoeira do Formiga é bem simples. Você chega de carro e praticamente para na entrada da cachoeira. E por ser uma das atrações mais populares do Jalapão, costuma-se encontrar muita gente durante feriados e finais de semana. Eu recomendo, como sempre, chegar bem cedo como a gente chegou e ter a Cachoeira só pra você. O Câneo Sussuapara é a primeira parada em direção ao Parque Estadual do Jalapão e é um dos lugares mais diferentes da região. Escondido na vegetação, os palendões de pedra misturados com as árvores criam um ambiente com muita energia. Espero passar um pouco com essas imagens do que eu senti visitando o Cânion. Aqui há sempre água, mesmo no período de seco. E se você estiver com muito calor, você pode se refrescar numa pequena cascata ao fundo do Cânion. Já aviso que é um pouco gelado, mas naqueles dias quentes cai como uma luva. Os locais contam que nesse lugar havia um poço tão profundo que era possível saltar das pedras. Hoje virou um pequeno poço, mas com a sua beleza. E um dos lugares mais diferentes, não só do Brasil, mas como no mundo, são os ferredores do Jalapão. Com uma temperatura agradável e águas cristalinas, você tem um cenário de novela. Fica até difícil explicar com palavras de tamanho e beleza. E há fervedores para todos os gostos. Diferentes tamanhos, formatos, cores, profundidade. E o mais incrível é que você não afunda. Cara, esse negócio do fervedor aqui é incrível. Eu estava com um joelho, até o joelho coberto de areia, né? Eu vou mergulhar aqui agora para vocês darem uma olhada para ver como é que é. Ver se eu consigo afundar meu braço. Também daqui a pouco vai ficar sem imagem, porque vai ficar toda afundada, né? Vamos ver. Todos eles estão localizados em áreas particulares. E o ingresso varia por pessoa entre 10 e 25 reais. Dava facilmente para fazer um vídeo top 5 apenas de fervedores. Sem dúvida os lugares que eu pretendo voltar em breve. Vamos mostrar mais um pouquinho, porque está muito bonito agora. Apareceu um pouco do sol, né? E aí ficou ali, cara, funda de areia. É muito doido essas paradas, né? Tocantins. Sério, que lugar, irmão. E o fervedor é muito bonito, na moral, sério. Na última viagem que a gente fez, a gente visitou 6 fervedouros. E eu resolvi fazer uma lista dentro desse vídeo de lista, justamente para facilitar a sua visitação. Então, desses 6, a gente gostou, pelo menos eu gostei, mais de 4. Então, é um fervedouro do Buritizinho, que é um pequenininho, assim, muito maneiro. O Buriti, eu acho que a gente pegou também o melhor horário da luz. Então, ele estava, assim, com uma luz muito... A cor, né, da água estava azulzão. Também tinha esse Buriti, que estava um clima bem interessante. Depois o Macaúbas, ou Macaúbaz, agora não sei como é a pronúncia, mas está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Só que a gente pegou sem luz, mas mesmo assim a gente conseguiu altas fotos. Estava praticamente vazio, ele é menos badalado. E, por último, o que é um dos mais famosinhos, é o Bela Vista. Que aí tem também uma torre, você consegue ter uma visão de cima, se você gosta de fotografia. É bem maneiro. E também tem um que é famosão, que é o da Seissa. Só que eu não visitei, então eu não posso dar a minha opinião. Se você visitou um desses fervedores, comenta aqui embaixo, que eu quero saber o seu favorito também. E aí, quem sabe, na próxima viagem ao Jalapão, quero voltar, com certeza, a gente conhece esse último aí que ficou faltando. E agora vamos para os últimos dois. E aproveita aí, dá aquela desmarcada do Gostei, para mostrar que você gostou do vídeo, beleza? Bora! Depois de sacudir bastante dentro do carro e avistar a Serra do Espírito Santo ao fundo, chegamos às dunas do Jalapão. E você aí em casa, pensando que o Jalapão eram apenas fervedores. Eu recomendo chegar um pouco antes do pôr do sol, para você acompanhar a mudança da tonalidade da areia, se transformando num dourado assim, incrível, que não dá para mostrar perfeitamente aqui no vídeo. Você tem que viver essa experiência. Vale ressaltar que as dunas do Jalapão estão localizadas dentro do Parque Estadual do Jalapão. E o acesso é gratuito e o local permanece aberto até as 18 horas. Infelizmente, não é permitido passar a noite nas dunas e nem voar o drone. Eu fiquei aqui imaginando como seriam as imagens aéreas lá do local. A Cachoeira da Velha é uma das principais atrações localizadas dentro do Parque Estadual do Jalapão e é a maior cachoeira da região. Você tem uma visão bem próxima da cachoeira de uma plataforma de madeira, porém você não consegue ver a cachoeira por inteiro. E por isso trago imagens inéditas de drone. Merece até um like nesse vídeo e depois nesse visual. Não é permitido banho na cachoeira devido ao seu alto volume de água e se você quiser ter um contato mais íntimo ou intenso, você pode optar em fazer um rafting. E em nossos Instagrams está lotado de fotos, vídeos, dicas, todos sobre o Jalapão. Então também pode ir lá no vaisaonde e ines.lafosse e conhecer mais informações ainda. Eu não posso deixar de te recomendar ver o vídeo das Serras Gerais. Ele é muito bom, é muito lindo lá e é uma viagem, fica no mesmo estado que o Jalapão. Então você pode fazer as duas viagens em uma só. E fica maravilhoso. Então nós fizemos e super recomendo essa opção. Beijo, até agora e boa viagem.